Tem jovem aqui nessa noite? Deixa eu ouvir a nova geração com o Isaac Levantando um novo som Na vitória o poder o conquistou Num monsticião Com o sopro de sua boca Ele vem destruir o inimigo pra sempre E Ele reina O nosso Deus reina E ao som do seu louvor Todos se prostrarão É o rugido do leão de Judá E ao som do seu louvor Fortalezas cairão É o rugido do leão de Judá Aqui nessa noite O nosso Deus O nosso Deus reina O nosso Deus reina O nosso Deus reina E ao som do seu louvor O nosso Deus reina O nosso Deus reina E ao som do seu louvor Fortalezas cairão O nosso Deus reina 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 Nosso Deus reina Ele reina Graças a Deus, Senhor Que puxa o leão Que a terra estremeça Diante da majestade Que puxa o leão Que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus Que puxa o leão Que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus Que puxa o leão Que a terra estremeça Diante da majestade Diante da majestade Diante da majestade Ele ama a justiça Ele ama a justiça Ele ama a justiça Que puxa o leão Que puxa o leão Que puxa o leão E que se abram os céus O Teu reino E que se abram os céus O Teu reino O Teu reino A nossa fé O Teu reino 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 Em cada rua Desta cidade Vem Deus Que os céus fechados Se abram Que o reino venha morrer A nossa fé Esperança É só um mês Grande Deus Amém 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 Nós santificamos essa estrutura Esse lugar Nós declaramos que mais do que canções Nós estamos aqui guerreando Com armas celestiais E a presença do Senhor que habita Nos louvores Nos concede bênçãos Enquanto o adoramos Será que você pode levantar a sua mão direita E diga eu recebo A minha espada A minha adoração Seja afiada nesta noite Aleluia Aleluia A minha espada A minha espada A minha espada É a presença do Senhor